No Vale do Rio Doce, um homem de 32 anos foi detido pela Polícia Civil em Água Boa. O suspeito é investigado por cometer um crime contra a dignidade sexual e estupro de vulnerável em Capelinha. Os detalhes com você, Miguel. É isso mesmo, Camila. Como já foi adiantado, o homem foi preso em Água Boa, porém, o crime teria acontecido na cidade de Capelinha. E também, a prisão deste homem foi na terça-feira, foi ontem, né? E de acordo com a DEAN, que é a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, as investigações começaram após uma denúncia. Após participar de uma festa, o homem teria deitado junto à criança de 10 anos e cometido os abusos. O crime teria sido presenciado por outra criança. De acordo com a polícia, a informação é de que o suspeito era próximo à família da vítima e, portanto, os abusos já teriam ocorrido em outras ocasiões. Após a polícia representar pela prisão preventiva dele, ele foi levado para a delegacia e, em seguida, para o presídio. Agora, ele também estará à disposição da Justiça, Camila. Obrigado. Obrigado.